Foi criado hoje um comitê interministerial para acompanhar os preços, as tarifas e a qualidade dos serviços durante a realização da Copa do Mundo. Ao vivo a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite Priscila. Boa noite Renata. Este comitê interministerial foi criado por determinação da presidenta Dilma Rousseff e vai ser coordenado pela Casa Civil. O objetivo do comitê é combater preços abusivos durante a Copa do Mundo. O comitê vai monitorar, por exemplo, preços de hotéis e passagens aéreas e outros serviços ligados ao setor de turismo. Vão compor esse comitê representantes dos ministérios da Justiça, do Esporte, da Saúde, da Fazenda, do Turismo, além da Secretaria de Aviação Civil e da Embrator. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, todos os instrumentos legais existentes serão utilizados pelo governo e não vão ser tolerados abusos ao consumidor. Nós não toleraremos abusos. A legislação existe para isso e ela será aplicada. Até o momento nos parece que a legislação em vigor é absolutamente suficiente para que nós possamos ter uma atuação estatal que permita garantir, dentro, claro, das regras normais de mercado, as situações de preços e tarifas. O abuso de tarifas tem como ser punido e será. Segundo o ministro, não haverá tabelamento de preços. A primeira reunião desse comitê será no próximo dia 24. Até lá, todos os órgãos envolvidos verão levantamento de dados a respeito do setor de turismo.